Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Eliane, professora no Ateliê Fazendo Arte em Carangola. E hoje nós vamos fazer uma pátina nessa moldura de espelho. Essa moldura estava sendo descartada, então nós vamos reutilizá-la, fazendo uma pátina e dando uma cara nova para ela. Para essa pátina, nós vamos precisar da pátina em cera em color, nós vamos usar a tinta romã, o turquesa e o azul piscina. E para finalizar, nós vamos usar o branco. Vamos usar também a trinchinha 185,1 e vamos precisar também de lixa. A peça já foi limpa, lixada, tirada todo o pó e agora nós vamos dar início ao processo da pátina. O primeiro passo que nós vamos dar é usar a cera pátina em color para depois receber a tinta. Então nós vamos vir passando, não precisa de ser muito, ó, pega um paninho velho e vem passando a cera na peça toda, não precisa de ser bem passada, mas tem que passar na peça toda. Essa primeira camada, porque é onde vai ficar a cor, vai ficar mais, vai penetrar mais nela. E onde recebe a cera, na hora que a gente passa a lixa, ela vai sair. Então por isso nós vamos passar a cera sem ficar com muito detalhe. Vou dar uma passadinha na parte de dentro, mas uma coisa bem rapidinha e vou vir também nas bordas do lado de fora. E agora nós precisamos de deixar essa cera secar para a gente depois vir o paninho com a tinta. Agora nós vamos passar o paninho para tirar o excesso da cera. O paninho macio, a gente passa e tira o excesso da cera para receber agora a tinta. Vou colocar aqui a tinta Roman, tinta PVA Roman. É que eu vou pintar a peça. Vai ser a primeira camada. A gente entra nos veios do recorte da madeira. Para esse tipo de pintura, a gente não precisa de ficar passando rolinho, não. É só passar a tinta mesmo. Terminado de passar toda a tinta Roman, a gente volta com o restante da tinta para o vidrinho e lava o pincel com água. Essa tinta é a base de água. Então a gente vem e lava o pincel com água. Agora nós temos que aguardar a secagem dessa tinta por completo para a gente poder dar a primeira lixada. Agora, com a peça toda seca, eu vou lixar a peça. Estou usando a lixa 150. Observa aqui. Onde eu passei a cera, a tinta vai saindo com facilidade. E vou seguindo a mesma posição. E eu não vou tirar muito a tinta, porque eu vou usar outra tinta por cima. Eu não preciso que essa daqui apareça. E outra coisa, a quantidade que vai sair vai depender do peso da nossa mão. Se eu quero que saia muito, eu aperto mais. Se eu quero que saia menos, eu vou apertar menos. Lixada, eu vou pegar o paninho, vou tirar todo o pó. Olha como que ficou. Agora, eu vou repetir o processo. Vou passar a cera de novo. Ó. Mesmo esquema. Massa ela aqui para poder entrar. E vem. Passado toda a cera, na peça todinha. Eu dou só mais uma esticada na cera. E aguardo a secagem dela. Essa secagem pode ser, sim, de uma meia hora só. A secagem da cera. Porque a secagem da tinta é mais tempo. Vai depender da temperatura. Talvez uma hora, duas horas para estar seco, para a gente lixar. Para você ver direitinho. Porque se você lixar com ela molhada, ela vai desgastar demais. Então, agora nós vamos guardar a secagem dela. Para a gente vir com a outra cor de tinta. Deixei secar. Agora eu vou vir com o paninho esfregando. Ó. Dando lustre. Tá? Na peça toda. Agora eu vou vir com a tinta. Turquesa e azul piscina. Vou colocar na bandeirinha. As duas cores. E eu vou usar as duas cores intercalando. Olha como que eu vou fazer. Mesma coisa que eu fiz com o vermelho, eu vou fazer com os tons de azul e verde. Observa que eu vou de um lado e venho no outro. Por quê? Eu estou usando duas cores. E se eu deixo secar a hora que eu for entrar com a outra, ela pode dar diferença. Diferença sim. Vai estar seco. Aí pode marcar um pouco. Ó. Toda a peça pintada. Observe que eu não fiquei colocando a cor muito certinha no lugar. Nem deixando muito misturada. Está bem espalhada. E agora nós vamos aguardar a secagem. De repente você queira acelerar essa secagem. Olha só. Se você for acelerar com o secador, lembre-se, você passou cera aqui de baixo. Se você usar o secador quente, vai atrapalhar todo o processo na nossa pátina. Então, é melhor você deixar ela secar naturalmente. Nós vamos aguardar aí uma hora, mais ou menos, a duas. Vamos continuar agora o mesmo processo que nós fizemos com a cor romã. Nós vamos agora lixar, ela já secou, ficou duas horas secando. Agora nós vamos lixar, para depois passar cera de novo, repetir o mesmo processo que nós já fizemos. Com o pedacinho de lixa, nós começamos a tirar. E aí já começa a aparecer, olha só, o romã e a cor de baixo, do fundo da peça. Todo material que eu usei para essa técnica, você encontra no Fazendo Arte Ateliê. Nós temos todas as cores da tinta PVA de 37. Nós temos também algumas cores na tinta PVA de 100 ml e temos também de 250. Temos uma infinidade de produtos para artesanato. Fazendo Arte fica a Rua 21 de Abril, número 51, em frente ao Clube da Maioridade, em Carangola. Vale a pena você conferir, conhecer o nosso ateliê. Lá também nós temos aula presencial. Tanto o material quanto o nosso contato vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Você pode conferir. Acabei de lixar. Agora é só a gente vir com o paninho, tirar todo o pó, para depois a gente passar a cera. Então você olha bem. Eu vou colocar o branco, que aí você, quando for fazer, você decide se você quer com o branco ou não. Eu passei a cera nela todinha. Ela já secou. E agora eu vou vir com o paninho, dando o lúcido nela. Vou vir agora com o branco. Mesmo o pincelzinho. No branco eu vou usar aqui mesmo, porque dá para o pincel vir aqui dentro, então eu não preciso de colocar no pratinho. E eu vou colocar mais espalhado o branco. Não vou ficar preocupando de entrar muito em várias partes, não. Porque eu não quero que a peça fique toda branca. Eu quero detalhes que realçam um pouco mais os detalhes de branco. Terminado de passar o branco, pode observar que eu não fiquei entrando em todas as gretinhas, não. Passei só por cima. Outro detalhe, não deixe a tinta acumulada, tá? Espalha bem para poder ficar um trabalho, não ficar tão pesado. Agora ele vai secar. Nós vamos aguardar aí umas duas horas ele secando, para depois a gente lixar. Nossa peça já secou. Eu já estou passando a lixa para tirar o excesso do branco. Bom, agora, para finalizar, nós vamos usar a pátina cera para dar o acabamento. Essa peça a gente não usa verniz. A gente usa só a cera como acabamento. Passado toda a cera, secou, agora nós vamos dar luz. Olha só como ficou o nosso trabalho. Como você viu, não é difícil de fazer. Só é demorado. É preciso ter paciência. Mas não é difícil. E você não precisa usar as cores que eu usei. Você pode trocar as cores. Espero que você tenha gostado do trabalho de hoje. Se gostou, compartilhe. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva, que vale a pena. E ative já o sininho, para que você seja notificado na próxima semana. Mas eu tenho mais um recadinho para você. E está no Salmo 120, nos versículos de 5 a 7. O Senhor guarda você sob a sua sombra. Ele está à sua direita. Até a próxima semana, sob a proteção do Altíssimo.